Se você apostou que o primeiro carro da Hyundai N-Line no Brasil seria o Creta, você acertou! E hoje eu estou aqui para te mostrar tudo de esportivo que o Creta N-Line tem. Será que é só visual? Será que teve uma mudança no desempenho? Não sei, bora conhecer comigo! Antes de continuar, eu quero te pedir aquele recadinho de sempre, que é para você se inscrever no canal da Autosport, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber nossos conteúdos em primeira mão e deixe aqui nos comentários o que você está achando do vídeo e se você quer ver algum carro específico, também fala aqui para a gente que a Autosport vai tentar ir atrás. A Hyundai tem a divisão N e a N-Line e a diferença entre elas é simples. A divisão N é mais focada em performance, em alto desempenho, enquanto a N-Line tem uma pegada mais voltada para o design, para a tecnologia e tem ali um ajuste ou outro, como no caso do Creta, que ele ficou com a suspensão um pouco mais rígida e a direção também teve um ajuste. Mas ele não vai ter nenhum ganho de potência nem de torque e a notícia boa é que ele vai chegar só no motor turbo, 1.0, de até 120 cv e 17,5 kg de torque. A dianteira aqui da versão N-Line tem vários detalhes exclusivos para dar esse aspecto mais esportivo e deixar ela com mais estilo do que as outras versões. A grade tem um design único, vocês podem ver que é tudo preto, inclusive o símbolo da Hyundai, essa pecinha aqui também na parte de baixo do capô é exclusiva. O para-choque também é novo com esses detalhes em cinza escuro e preto. O conjunto óptico é todo full LED e os detalhes aqui dentro do farol também são escurecidos. Bom, aqui na lateral também tem alguns detalhes exclusivos dessa versão. Tem a assinatura N-Line aqui, os retrovisores são sempre pretos, independente da cor, são cinco cores no total, as rodas de 17 polegadas também tem desenho exclusivo, as saias laterais em preto brilhante com esse detalhe cinza também é exclusivo dessa versão. Essa peça aqui da Coluna C tem cor grafite e essa barra aqui do teto também sempre vai ser preto brilhante. Como é só uma versão, ele não tem nenhuma mudança nas dimensões, então ele continua com 4,30 m de comprimento e 2,61 m de entre-eixo. Bom, a traseira também tem várias partes exclusivas, como na dianteira, e ela é bem estilosa. O para-choque aqui é todo novo, tem essas duas saídas de escapamento, que não tem nenhuma fake, né? São realmente duas saídas de escapamento. E a lanterna é de LED, em vez de ser essa peça aqui vermelha, como acontece nas outras versões, aqui é transparente e tem detalhes escurecidos dentro. Mas aqui atrás não tem nenhuma referência com a assinatura N-Line. Aqui dentro também a gente vai ter algumas particularidades dessa versão N-Line. A gente pode ver aqui o volante todo revestido de couro preto com costuras vermelhas e a assinatura N, né? Aqui na base do volante. Essa mesma linguagem vai para quase todo o interior. Até a alavanca do câmbio aqui é preta com as costuras vermelhas. Os bancos também são de couro artificial preto com costuras vermelhas. Os pedais aqui também, né? Eles são metálicos, tanto o acelerador quanto o freio. Tem também a maçaneta interna com essa cor meio grafite brilhante. A central multimídia tem tela de 10,25 polegadas e mesmo tendo carregador de celular por indução, ela só tem compatibilidade com o Apple CarPlay e Android Auto via cabo, mas pelo menos tem duas entradas USB aqui na frente e uma para quem vai no banco de trás. Essa versão aqui vai ser a mais completa da gama de motores 1.0 do Creta. E além de tudo que eu já falei, ele ainda vem com seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera com visão 360 graus, ar condicionado digital, sistema de finagem autônoma com reconhecimento de carros e pedestres, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego. Uma coisa legal aqui também é que a gente tem comandos de voz, né? Não é a única dessa versão, mas aqui a gente também consegue abrir o teto solar pelo comando de voz. É só apertar esse botão. Por favor, digam comando após o sinal. Abrir o teto solar. Essa daqui vai ser a versão mais cara com motor 1.0 turbo do Creta, mas ela vai custar menos do que a versão topo de linha da gama, né? Que é a Ultimate com motor 2.0 aspirado. Eu ainda não sei o preço, mas vocês já sabem. E ele está aqui na descrição do vídeo. Mas agora eu quero saber o que você achou do Creta Anyline. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!